Olá senhoras e senhores sejam bem-vindos ao Relíquia Nerd estamos aqui hoje para nossa tradição do mês está começando a nova season season de outubro de 2024 estamos aqui para trazer para geral a nova tier list do que que você tem que ficar esperto tá rolando agora no meta então fica o convite inclusive se você quiser ver isso e muito mais estamos gravando isso aqui da minha Live ao vivo o link vai estar na tela na descrição pessoal do YouTube se inscrevam dê essa opinião quero muito saber o que a galera tá achando da tier list e sem mais delongas a gente vai direto para o que importa lembrando que aqui eu tô fazendo a tier list de acordo com o meta e a minha opinião pessoal então fica aí a critério da galera pegar ali na ordem que quiser de cada uma das tier list e de cada uma das categorias vamos dizer assim a gente começa com o ranking S ok é aqui a primeira primeira fileira de cartas você tem ali no S o raiva o Red Hulk Blob Elliot Cannonball Dark Rock no com Somers temos ali também a madame teia e o Jeff detalhe todas as cartas são extremamente importantes para o meta hoje tá então você pode pegar e priorizar ali na forma que você quiser na ordem que você quiser mas todas as cartas estão ali no S são prioritárias para você jogar o meta hoje de novo você vai escolher ali o que você achar necessário primeiro mas são cartas vitais para a maioria dos 10 que estão rolando nesse momento no ranking A nós já temos aqui uma quantidade muito maior de cartas mas todas essas cartas que estão no ar são cartas necessárias para você completar a maioria esmagadora de todos os decks que estão rolando nesse momento no meta ok começamos ali com a Risen Lock, Tenna, Viva Branca, Red Guardian, Sage, Aranha, Silver Sable, Mockingbird, Sasquatch, Aniquilador, Blink, Modoc, Ajax Noturna, Iron Lad, Gwenpool, Ravonna, Kate Bishop, Hit Pride, Nico, Namorra, Nebula, X23, Marvel Boy, Legion, Caieira, Cassandra, Gladiador, War Machine, Symbionte Spider-Man, Hitmonkey, Elsa, Lobisomem, Gigamesh, Obsidiano, Ghost Spider, Hércules, Fênix, Pixie, Proxima Midnight, Sebastian, Silk, Copycat, Homem Coisa, Scar, Agente Americano, Cisne Negro, Corvus, Porco-Aranha, Galactus, Thanos e Tribunal de novo então vai pegar ali na ordem que você achar necessária mas todas as cartas que estão aqui completam basicamente todo o deck que tá rodando hoje no meta estamos falando de tudo que é tipo de deck deck de Arisen, deck de good cards nós temos deck de movimento nós temos decks de balse você tem ali o famoso lixão fênix com movimento deck de azul tudo que você imaginar você vai completar a maioria esmagadora com as cartas que estão aqui no cheirar então não ignore você de novo vai priorizar ali o que você achar mais importante primeiro ah quero muito descarte então prioriza as cartas de descarte ah quero muito destruição prioriza as cartas de destruição agora de balse show prioriza as cartas de balse mas é a minha ordem pessoal ali que tá rolando fora o que tá rolando no meta mas não ignora a lista de cartas de cartas que é o mais importante ok seguindo nós passamos aqui para o rank B e aqui no B você vai notar uma coisa são cartas fortes sim mas elas estão no B por um motivo elas estão muito menos presentes no meta ok você vai ver os dois três decks no máximo ali com essas cartas mas de novo não não são decks ali é top tier tá então você vai ver um outro cara usando as cartas do tier B começamos ali com o Inca Cersei, Nimrod, Mobius, Lady Deathstrike, Black Knight, Makari, Supergiant, Beastmarvel, Jean Grey, Barão Zemo, Beta Ray, Snowguard e o Scarlet Spider para surpresa geral da ou não né de todo mundo o Scarlet Spider era a esperança desse mês nossa vai ser uma carta incrível e na real é infelizmente não performou como a galera esperava mas quem sabe no futuro quem sabe ele pode surpreender ali como um modoque da vida mas por enquanto infelizmente ele não mostrou resultado nesse meta é meio decepcionante mas às vezes acontece como aconteceu com o Fastos ontem e atrás não é mesmo mas o que importa é o seguinte as cartas do B não são cartas que você tem que priorizar nesse momento ok se você for fazer um deck específico eu recomendo que você tenta completar primeiro o rank S e o rank A para depois pular para o B o B você vai ter um ou outro deck que você vai usar as cartas que estão ali a não ser que seja um deck muito específico você vai lá e mira e pega só aquela carta e segue a vida ok o rank C o rank C é são cartas menos usadas ainda você vai ver no máximo um deck usando isso deck do meta que às vezes nem é tiro ok lembrando que os decks normalmente em sites como é Snapzone é Marvel é é enfim uma vez é pizone e o Zep fan entre outros Antápede tal eles classificam o meta como tipo decks meta 0 meta 1 meta 2 enfim por aí vai ok são cartas por exemplo que estão usando ali as cartas do C normalmente são cartas é o tier 2 do meta não são decks maravilhosos você vai ver um ou outro de vez em quando usando então são cartas que eu priorizaria nesse momento e é o que você também não deve fazer prioriza sempre o que tá ali por cima para depois você pular para o C ali seria a cartas como o selene deiken valentina speed fastos grandmaster e o ravo que essas cartas estão bem sumidos no meta já tiveram presentes para caramba é tirando a decepção do fastos né mas enfim isso é outra conversa a o speed é uma carta também que deu uma decepcionada mas a gente vê muito menos deck a com selene valentina ravo por exemplo ele brilhou por muito tempo no meta mas agora não tá muito bom então vamos ver como é que se comporta agora com a nova season de outubro passando para o D nós temos ali a Usabu Idrabob e o Mieke detalhe é nesse meta algumas pessoas tentaram usar eles em alguns decks porque houve modificação ali em cartas muito pequenas ou é cartas ali como Usabu Mieke para fazer descarte a o desenvolvedor inclusive tá falando que o Zabu em algum momento vai virar ativar estamos esperando não aconteceu ainda então por enquanto ele fica ali mas eu não recomendo vocês priorizarem essas são cartas que não estão impactando tanto meta mas você ainda vai ver um outro cara usando é bem raro mas você ainda vai ver provavelmente e não é que é infelizmente é a barrabeira ali da tier list nós terminamos ali no é são os piores cartas do Marvel Snap desse momento não priorize não pegue de forma nenhuma o Kang ou o Imperador Hulklin Imperador Hulklin aliás é uma carta recente ali de uns dois meses atrás e que nossa decepcionou muito especialmente que quando lançou tava com um bug que copiava ela mesma então é foi consertado mas enfim estamos falando de uma vez né então espera-se de tudo de qualquer forma ninguém curtiu quando a carta saiu a princípio a ideia da carta era boa mas se você concorda comigo se você quer uma carta custo 6 você vai colocar uma carta custo 6 em vez de pegar uma carta custo 6 que vai copiar outra aleatória então não não é uma boa ideia na prática a primeira vista parece legal mas não recomendo de forma nenhuma ok então é isso nós chegamos ali no final da nossa tier list de outubro de 2024 mais uma vez espero que esse vídeo tenha ajudado a galera e eu quero muito saber a sua opinião concorda com a tier list vai priorizar alguma coisa nova da nova season e a season do vendo tá chegando logo logo ela vai ser lançada mas eu quero saber a sua opinião nos comentários inclusive se você quiser ver isso e muito mais link da nossa live vai estar na tela na descrição pessoal do YouTube se inscrevam ajudem o canal aí pessoal que quiser ver inclusive estamos sempre ao vivo ali na Twitch e aqui no YouTube também sempre às 9 da noite beleza fica convite compareçam mas não deixe comentar eu quero muito saber opinião da geral final vira e mexe a galera ver a mas essa aqui precisava tá naquele outro lugar aí e tal mas eu quero muito saber a galera aqui no chat que tá ao vivo inclusive adora não discordada normal a gente entra no conceito e monta ali a tier list da forma que vocês estão achando ali vendo ali na tela a minha opinião e opinião da galera também ela é considerada então se você quiser participar e convite aí sempre às 9 da noite estamos ao vivo qualquer forma espero que essa lista tenha te ajudado e a gente se vê ao novo vivo ou na próxima obrigado pela presença galera boa noite até mais fui e a a a a Obrigado.